Então vou falar, eu fiz um dispositivo eletrônico e coloquei dentro de uma caixa A caixa está ali, só que eu tranquei a caixa E eu anotei a senha na parede com s*** Pra vocês adivinharem, boa sorte Tem um três aqui, ó Três, ah Três Aqui é um nove Muito bem, nove Sete Sete e falta um Falta um, pode ser um Muito bem, mas vocês estão maravilhosos Maravilhosos Foi isso? Maravilhosos Muito bom, lá Vocês tentam montar alguma... Tenta adivinhar, ou eu vou ter que dar dica? Três, nove Sete e um Três, nove, sete e um? Não Quem gosta de nós tá lá em cima Vou dar dica É o ano de nascimento do Pepa, que vocês acabaram de conhecer Ô Pepa, que ano você nasceu? Né? Não, não me chamo não Vai, vocês acharam os números? Você só montava 1973 Muito bem Quem acerta é quem abre Boa sorte Quer que eu segure pra você? Por favor De baixo pra cima Qual que é a senha mesmo? Mil novecentos e setenta e três Muito bem De baixo pra cima Ô, ele tá bem Porque nasceu e setenta e três Tá novinho Cuidado, vai explodir uma barata Daí Uma parada Ela tá cega Não tá conseguindo ver Tá cheio de tira Ui Cabeça aqui, ó Cabeça aqui, ó Ai, caralho Tão desconcentrando Vai Que isso, caralho Que isso, malandro É o Jack Nossa Nossa Ele fugiu Nossa Vai Vai É de baixo pra cima Eu sou Fred Grug Ai, caralho O que que eu falei? Eu falei que era pra mexer em alguma coisa Sem deixar Eu falei Pode mexer Pode mexer Agora abre, vai Caralho, o bagulho tá sinistro, né, ô, cuzão Abre O bagulho tá sinistro Tem que segurar, senão não vai Você fez sua parte Agora eu preciso de alguém pra apertar o botão que está aí dentro Quem é? Ô, aí, aí, faz isso tu não Ele não vai vir Para Vem aqui Vem aqui Parou Asta o microfone Aperta o botão Não Não encosta Aperta o botão aqui Aperta o botão ali, ó Aperta o botão Aperta o botão Aê, o bagulho tá da hora Aperta o botão Aperta o botão aqui, ó Que botão? Tá aí Não vou Agora é você Vai, você Precisa fazer o Vem, vem Vai, vai logo Aperta aqui, Daniel, caramba Vou apertar demais aí Não vai deixar entrar Ele não vai entrar Eu não vou deixar Tá lá embaixo Aperta o botão antes Lá embaixo na lateral Ó, se me sujar de cocô Vou ficar chateado Não é cocô Não vai, cocô Não vai Não, cocô É a pasta dos livros Ô, 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 ô Daniel, aperta Aperta o botão Aperta o botão, mano Vai, ó Aperta Vai Aperta o botão, caralho Vai, Daniel Para que essa parada aí É, parceiro Com a canfita, mano Aperta logo Tá na hora do diário Os caras vão ficar cansados já Então a gente não vai sair daqui Aperta aí, Lucas Aperta o botão Aperta o botão Aperta o botão Vai Não, não, não Não, sem zoeira Vem cá Mostra o que é pra enfiar a mão aqui Enfia Vocês enfiariam a mão aí? Eu enfio Vai Nossa, isso ia conhecer uma história Que isso ainda é nada Então vai, vamos lá Vai, senão a gente não sai daqui Vai, vai, vai Confio em você Nossa Que susto, mano Para aí, mano Onde tá o botão? Vai Embaixo na lateral Tá que longe isso aqui Ó, sério O bagulho tá de pegar, gente Vai Vai, moção Fui eu que fui Vai Vai, ô, missãozão Vai Tem botão? Vai Tem sim Eu fui Ele vai abrir Apertei essa Aperta, agora sim Aperta Agora corre 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 Que amor Nossa Nossa